Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, começando mais um videozinho pra vocês. Acabei de chegar da academia, já vão deixando um like aí pra mim que é muito importante, se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito. E é isso, gente, bora pra mais um vídeo. Tô aqui me desmontando, acabei de chegar da academia, tô morta, já é 11 horas. Aí eu fui buscar tudo na escola, eu cheguei lá, o pai dele chegou também, aí o pai dele pegou ele, levou pra algum lugar que eu não sei pra onde foi. Só sei que eu cheguei já e eles ainda não chegaram. Não existe melhor sensação do que você chegar, tirar o sapato, ai gente, é bom demais. Essa blusinha eu coloco, gente, é uma blusinha de fator de proteção, por conta do sol, que é muito quente. Ó, look de hoje, que eu fui treinar. Gente, eu emagreci, tá? Eu emagreci uns 4 quilos, aí tem diferença. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu vou ficar aqui pra vocês verem, peraí. Ó. Peraí, calma. Ó. Tá vendo? Eu emagreci. Aí eu preciso emagrecer mais 5 quilos e depois ganhar de novo, gente. 5 quilos de gordura pra depois ganhar 5 de massa. Mas eu já tô muito feliz. Que eu perdi bastante barriga, sabe? E é isso, gente. Aí esse foi o meu lookzinho de hoje, ó. Esse shortinho. Com esse top. E também tava com uma blusinha, mas aí eu tiro na hora de fazer esteira, porque eu faço academia. Aí quando eu acabo de treinar, eu faço 30 minutos de esteira, correndo e andando. É isso, gente. Agora, vou esquentar o moço. Ah, passei no mercadinho ali, comprei uma Coca Zero. Porque eu tô morrendo de vontade de tomar Coca Zero já faz dias. E, gente, pra quem for falar alguma coisa, né? Porque sempre tem. Eu já vou falando logo que eu não estou de dieta. Eu faço reeducação alimentar, que é pro resto da minha vida, tá? E já faço isso já tem uns meses. E Coca Zero não influencia em nada na sua reeducação alimentar e nem dieta, tá bom? É isso. Eu comprei pra me tomar à tarde com o Arthur, pra fazer um lanchinho. Aí eu comprei pra tomar à tarde. Vou colocar aqui no freezer. E pra mim, gente, eu não vejo diferença nenhuma de Coca Zero pra Coca Normal, não. Tem gente que fala que a Coca Zero não é boa. Eu gosto. E também comprei um batom pro Arthur. Agora eu vou tomar um aguinho. Eu sempre tomo meio litro de água quando eu chego, gente, ó. Peraí, que eu vou tomar uma aguinha aqui. E vou esquentar meu almoço, gente. Hoje o almoço vai ser feijão, arroz, macarrão, que já tinha feito. Graças a Deus, eu só precisei fazer o peixe. Fiz um peixinho aqui frito. Aí tem arroz, tem macarrão e tem feijão feito. Aí eu só vou esquentar tudo e pronto. Eu não sei se eu vou comer peixe. Eu acho que eu vou comer um franguinho que eu tenho ali cozido. E acho que eu vou comer isso. Vou fazer uma salada também. Aí eu já mostro pra vocês o meu prato, gente. É só 100 gramas. 130 gramas de carboidrato que eu divido ali entre macarrão, arroz, o que eu quiser. Feijão. E 100 gramas de proteína, salada. É isso, meu almoço. Tá? Tá morrendo de serra, hein? Eu não consigo tomar água na casa minha. Eu não sei porquê. Só tomo quando chega em casa. Eu levo, mas não tomo. Às vezes é difícil tomar. Eu vou procurar um tripé pra colocar vocês em algum lugar. Não vou tomar banho agora. Eu só tomo banho depois do almoço, né? Porque eu já tô assim. Aí eu vou almoço, lavar louça, limpo fogão. Aí sim eu tomo meu banho pra não dormir o meu cochilo. Tá, gente? Sim, eu durmo todo dia à tarde. Vocês já sabem disso, né? Eu tô procurando um tripé. Aquele tripé que eu tinha até mostrado pra vocês já. Pra mim... Pra mim gravar. É melhor gravar com tripé. Mas achar um tripé aqui na bagunça do meu marido, gente... É como achar ouro. Não acha, não. Achei. Falando do homem aí, ó. Falando do homem, achei o tripé. Porque eu vou gravar ali pra vocês um pouquinho. Eu vou esquentar o almoço, mas eu não vou esquentar no micro-ondas. Porque o meu micro-ondas, gente, ele é novo. Só que desde que ele chegou, ele não... Não sei. Ele não esquenta direito, sabe? Aí eu vou... Esquentar na cuscuzeira. Vou botar aqui vocês no cantinho. Vou parar de falar. E vou esquentar o almoço antes que o quarto chegue. Lavar as mãos primeiro, né? Para poder fazer isso. Lavar aqui minha mão. Uma tonelada de louça aqui pra guardar aí, ó. Vou guardar só à tarde. Depois que eu lavar o resto da louça, seca tudo. Aí eu guardo. Procurar aqui a cuscuzeira. E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... Ó, gente. Vou esquentar o... O arroz aqui, assim. Esse vlog aqui vai ser um vlog mais falando, tá, gente? Porque como eu fiquei muito tempo sem gravar, eu tô conversadeira, sabe? Aí por isso que vocês vão me ver falando muito aqui, tá bom? Pra quem gosta de vídeo mais assim, conversando, deixa aqui nos comentários pra mim gravar mais vezes, tá certo? Aí, gente, eu vou esquentar aqui meu almoço. Almoçar, limpar a casa. Vou tirar o meu cochilo da tarde. Aí mais tarde eu marquei pra fazer minha sobrancelha, porque minha sobrancelha tá horrível. Já tem mais de um mês que eu não faço, gente. Vem mais. E aí eu tô sempre fazendo minha sobrancelha, eu vou na menina fazer a unha, sabe, gente? Isso é muito bom. Eu tô me sentindo muito bem, graças a Deus. Depois que a gente começa a se cuidar, sabe? É muito bom, gente. Você começa a se sentir melhor, você consegue fazer suas coisas melhor, cuidar da sua casa, do seu marido, do seu filho. Primeiro você tem que estar bem, sabe? Depois cuidar dos outros, sabe? E não existe coisa melhor. Gente, eu tô tão feliz, eu tô numa fase tão boa, que eu tô cuidando de mim. E isso é muito importante, porque antes eu cuidava da casa, do meu filho, do meu marido, só que eu não cuidava de mim, eu esquecia de mim, sabe? E hoje em dia, não. Eu vou pra academia todo dia, eu tô emagrecendo, tô ganhando massa, eu faço minha unha... A cada 15 dias eu mando fazer minha unha do pé, faço minha unha da mão, só que já tá saindo. E faço minha sobrancelha, meu cabelo, porque, gente, é muito bom isso, sabe? A gente se sentir bem. Não existe coisa melhor. Sério, gente. Tô muito feliz. E é isso, gente. Tô faladeira, né? Vou esquentar aqui o arroz, depois eu esquento o macarrão. E eu já volto, porque eu tô falando... Ó, aqui tá o feijão, tá? Que eu vou esquentar ele agora. O arroz tá aqui. Aqui tá um peixe que eu fiz, tá vendo? Só que eu não vou comer peixe, não. Eu acho que eu vou comer... Eu não sei, gente, se eu como peixe. Não sei, vou ver. Tá? Aí o macarrão tá aqui pra me esquentar. Nesse potinho, nessa tapoé. Mostrar a casa como que tá aqui pra vocês. Essa baguncinha aqui é que eu fiz agora, né, gente? Porque eu tô esquentando o almoço, então não tem jeito. Mas tava tudo arrumadinho, tá? Aqui realmente tá bagunçado porque... Eu não sei porquê. Aqui é coisa que o Arthur tava brincando ontem à noite de desenhar com a amiga dele, ó. Uma amiga dele veio pra cá. E aí o Arthur tava desenhando mais ela, ó. Tá vendo? Ó. Os desenhos deles aí, ó. Aí ficou aqui, tá? Aí eu vou arrumar mais tarde. Aí na sala tá assim, ó. Tem uma bagunça aqui. Esse pote aqui é que o meu marido levou. Não sei pra quê. Não sei. Ah, não, não, não. Minto. Foi eu, gente. Ontem à noite, quando cheguei, fui colocar água nas plantinhas que tem ali fora. Aí eu deixei o bicho aí. Tá? Mas de resto tá tudo limpinho, ó. O chão tá limpinho, tá vendo? Vou colocar a minha blusa aqui. Que é essa blusa que eu sempre deixo na minha moto pra andar no sol. Tá? Hoje eu não lavei roupa, graças a Deus, gente. Porque todo dia eu lavo roupa. Mas hoje não lavei, não. Ó. É que tá assim. Pra cá também tá arrumado. Deixa eu aqui mostrar pra vocês. Aqui tá arrumado, ó. Eu fiz os básicos, né? Arrumei minha cama, a cama do Arthur. Tá tudo ok por aqui, gente, ó. O Chico querendo sair. Aqui fazendo a salada, gente, ó. Já cortei aqui, lavei o alface. Hoje eu estou sem tomate, estou sem azeite. Tá? Mas é assim mesmo. Aí eu vou colocar um pedacinho de cebola, que o meu marido gosta de salada com cebola. Vocês gostam de salada com cebola? Mas eu coloco pouco, porque eu não curto, sabe? Aí eu coloco só um pedacinho mesmo. Só pra ele não dizer que eu não fiz, sabe? Falando nisso, eu tenho que fazer uma farofa, gente. Porque o meu marido ama farofa. E faz mais de umas... Mais de uma semana que ele me pergunta por essa farofa. Que eu sempre faço. E... E eu ainda não fiz. É porque eu tenho minhas coisas pra fazer, aí eu acabo esquecendo, sabe? Aí eu vou botar um pepino também, ó. Tirar a casquinha dele, que eu não gosto com essa pele vindo. Aí eu tiro tudo. Vou botar só um salzinho e é isso, gente. Porque eu tô sem azeite. Tem que ir no mercado comprar azeite, tem que comprar leite em pó, que acabou. E tinha outra coisa pra comprar, que eu esqueci. Tá? Então eu vou botar um salzinho. E pronto, gente. Não vou colocar mais nada aqui, não. Bem simples, tá vendo? Se tivesse milho, eu ia colocar. Mas eu esqueci de pegar milho. Eu não ia guardar a louça agora, mas como eu tava sem espaço pra botar outra louça, aí eu vou ter que guardar, então... Enquanto eu resolvi esquentar o frango, ó. Tô aqui, botei o franguinho aqui pra esquentar. O feijão já tá bom, já. Aí eu vou guardar essa louça, porque senão não vai ter espaço pra outra louça, sabe? Aí eu tô me obrigando a fazer isso. Quem aí impede a louça também? Ó, gente, tô esquentando o frango aqui. Eu falei que eu tava pensando em fazer, né? Aí eu tô esquentando. O Arthur ainda não chegou com o pai dele. Tô até preocupada já, mas eu acho que ele foi cortar o cabelo. Eu vou lavar essa louça aqui pra não juntar com a outra. Então eu já vou lavando logo antes que ele chegue pra gente puder almoçar, tá bom? Então eu vou lavando logo antes que ele chegue pra gente puder almoçar. Pronto, gente, ó. Você vai ver aqui a louça, tá vendo? Agora eu vou esperar o quarto chegar. Vou aqui na minha sogra perguntar se tem internet lá, gente, porque tô sem internet. Não sei porquê. Eu acho que desde que eu cheguei eu tô sem internet. De manhã tinha, sabe? Eu tenho a mania de trancar a porta e tirar a chave, porque minha porta é assim, ó. A pessoa quiser enfiar a mão, ela consegue enfiar, abre a porta. Aí eu faço o que é tirar a chave. Meu marido fica doido, doido, doido. É isso, eu vou ali. Eu vou desse jeito mesmo, que já volto. Tá sem energia lá na minha sogra, gente. Por isso que eu tô sem internet, porque a nossa internet é junto. Aí a gente divide, entendeu? Vai pra... Chico saiu. Aí por isso que tá sem energia, sem internet. Só que aqui em casa tá com energia. Só que lá não tem. Não sei porquê. Estranho, né? Ai, gente, tô esperando o quarto chegar com o pai dele. Eles não chegam e eu vou ter que almoçar, porque eu tô com fome. E eles não chegaram ainda, né? Então eu vou ter que almoçar. Gente do céu, já é... Ó, agora que eles tão chegando, ó. 11h46. Vou pesar a minha comida aqui agora. Gente, eu comprei essa balancinha aqui, ó. Aí eu peso a minha comida. É 130 gramas de carboidrato. Ó, tu chegou. Eu já falo pra você. Oi, amor. Você tava onde? Lá. Lá onde eu falo, quando eu tava cabendo do meu pai? Vem aqui e fala oi pras meninas. Oi. Mostra como você tá gato. Nossa, mas tá muito... Pai, por que você não respondeu as mensagens? Porque tá sem internet. Como assim sem internet? Tá sem internet? Por que você foi tão gatinho hoje pra escola? Conta pras meninas. Olha, gente, como a tu tá linda. Tá um rapaz, né? Tá com vergonha de quê, filho? Ele é todo falante. Agora tá com vergonha de vocês. Hum? Tá, agora eu tiro o sapatinho. Tira. Foi legal hoje? Hum. A minha professora prometeu que ia dar balão e não deu. Não deu? Agora não tem jeito não, porque já é sexta-feira. Não foi segunda-feira, você ia conversar com ela. Deixa eu fechar aqui a porta, que o Chico não sai. Você tá mandando? Essa é da manda. Vou botar aqui o almoço. Porque agora todo mundo da tropa chegou, né? Vem lavar a mão pra almoçar, viu, filho? Deixa a mamãe tirar a roupa primeiro, né? Ó, gente, já botei minha comida, o Arthur também. A gente vai almoçar aqui agora. Vou mostrar meu prato pra vocês. Ó. Meu prato. Aqui tem arroz com macarrão, 130 gramas. Salada, frango. Só que esse frango é pouco, porque tá com ossinho, sabe? Aí eu vou comer um peixinho também. Aqui é o do Arthur, ó. Arroz, macarrão e frango, né, filho? E é isso. Meu marido tá ali fora, porque ele tá tentando... É... Arrumar a internet. Arrumar a energia, filho. Aí é isso. Aí eu vou almoçar aqui, ó. Meu pratinho. Hum? E depois... Eu falo com vocês. Gente, como vocês viram aí, né? A gente já almoçou. Eu já lavei a louça. Eu não mostrei pra vocês, porque eu já tinha mostrado lavando, né? Ia ficar chato. Mas eu já lavei a louça, limpei meu fogão, ó. Tá todo limpinho. Limpei a... Limpei aqui tudo, né? Arrumei a louça ali, ó. Tá ali a louça. Aí eu fecho essa porta aqui, ó. Esse negócio. Eu fecho a tarde. Porque, gente, o sol bate na minha porta. É muito quente. Aí entra aqui dentro de casa. Aí só depois das 4 horas é que eu abro aqui de novo. É isso. Agora a gente vai tomar banho. O Arthur e o pai dele já estão tomando banho. E dormir. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu já falei muito nesse vídeo, tá bom? Então, no próximo a gente conversa mais. Se vocês gostam de vídeo assim, mais conversando e tal, vocês comentam aqui, tá bom? Que eu gravo mais vídeos assim, de rotininha, mais conversando. E... Mais tarde, quando eu acordar, eu vou fazer minha sobrancelha. Pode ser que eu grave outro vídeo pra vocês. Não sei. Se der certo, eu gravo, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, gente. Dá uma pausazinha, deixa o like. É tão importante. Se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo.